Olá, meus queridos irmãos! Hoje aconteceu algo ilusitado. Estava eu aqui preparada para falar sobre Rubens, com meus bolsos aqui, e agora Deus botou no meu coração o Salmo 133. Não compreendi porque eu não tinha preparado, mas como Deus colocou no meu coração, eu creio que nada do Senhor é por acaso. Eu vou deixar esse Salmo 133, então, aqui nesse vídeo, porque eu creio que alguém será abençoado e que Deus falará ao coração de alguém. Eu não sei onde, mas se Deus falar com uma pessoa, já se cumpriu o propósito de Deus. Porque essa mensagem é para que Deus possa falar aos corações. Nós estamos aqui para que Deus possa ministrar através das nossas vidas. Então, Salmo 133. E que você seja abençoado, seja quem for. E a palavra de hoje está em Salmo 133, que é conhecidíssimo do povo de Deus. Mas eu acho que esse Salmo chega a ser um poema, mas que tem uma revelação para os nossos corações, como Deus nos fala através dele. Que diz assim, ó, Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sob a barba, a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Só em ler já somos abençoados. Mas vamos ver o que realmente esse Salmo nos diz através dessas ilustrações que aqui estão. E quando nós nos pegamos aqui nesse Salmo, ele já começa falando que, ó, ele começa a admirar, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando nós nos pegamos só nessa palavra, nós vamos pensar, como assim os irmãos? Bem, no nosso meio, os irmãos são aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Todos que fazem parte desse corpo são considerados irmãos, independente de logotipo. Nós somos irmãos porque fazemos parte do corpo de Cristo. E o que se espera daqueles que fazem parte do corpo de Cristo? Se espera a união dessas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Tudo que o inimigo tenta fazer é que haja divisão no corpo. Mas só com o bom e o quão suave é, meus queridos, que todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo estejam unidos. É assim que começa esse Salmo. E nós vamos continuar no nosso Salmo 133. E agora vamos para o versículo seguinte. E vamos ver que nele se já começa, é como óleo. O versículo já começa a fazer uma comparação. O primeiro versículo está sendo comparado ao segundo. Lá diz que é ó com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E aí no versículo seguinte diz, é como, há uma comparação. Como, é como o quê? É como óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Ora, quando nós começamos a lembrar desse óleo que vem sobre a cabeça do nosso amado Arão, nós vamos voltar lá no princípio, quando ele vai estar sendo consagrado diante das tribos, ele está sendo consagrado para o ministério sacerdotal. Então, a unção da união do povo de Deus é como uma unção sacerdotal. E essa unção sacerdotal, nós começamos a ver esse óleo descendo e vai até a orla do vestido de Arão. Olha, para os judeus, a orla é algo muito importante. Eles creem que ali, tocando na orla dos vestidos, tem uma grande bênção. Tanto é que a gente vai ver aquela mulher que tem um fluxo de sangue. Ela vem, se aproxima de Jesus e toca ali na orla. Porque ela acredita que ali sairá a grande bênção para a vida dela. Nós, às vezes, não entendemos muito bem algumas passagens da Bíblia, mas elas são todas linkadas e bem claras. Aí nós estamos vendo aqui, ó, e desce até a orla dos seus vestidos, comparando com essa mensagem. E nós somos comparados, essa união, Deus espera dessa união, para que haja uma unção sobre nós. E aí ele começa, ele continua, esse salmo continua aqui. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. E quando nós olhamos aqui o Monte Hermon, e quando nós vamos ver a importância do Monte Hermon, nós vamos entender o que Deus quer nos falar. Com a união. A união está aqui linkada com o orvalho que desce do Monte Hermon. Porque a vida daquele país depende da quantidade de água, do orvalho que desce do Hermon. Porque no inverno, o Hermon, ele se congela. E vai depender da quantidade de gelo que o Hermon vai fazer, que vai ditar a prosperidade do país. Porque, acabando o inverno, aquelas águas começarão a descer, descerão pelo Jordão. E aquelas águas vão alimentar todo o país. Vão alimentar os rios. A quantidade virá aumentar. A agricultura, tudo depende. A vida depende do Hermon. Porque se o Hermon, ele não der o seu orvalho, toda aquela terra será um deserto. É isso que Deus está falando. Que sem união dos irmãos, será como a morte. Porque se não existir o Hermon, é a morte do país. Se não houver a união, é a morte do corpo de Cristo. É a morte. Porque não há vida. Mas, depois de fecharmos agora esse salmo, tão maravilhoso, tão lindo, nós vamos ver, fechando aqui, e o Senhor, depois, quando o Senhor vê essa união, Deus vai ordenar, dar ordem, para que a bênção esteja ali no meio do seu povo. E será a vida para sempre. Você já me imaginou Deus dar uma ordem? Será que alguém pode deixar de cumprir a ordem dada por Deus? Se diz a palavra que os ventos, os mares, as águas o obedecem, os anjos o obedecem, todos obedecem a ordem de Deus. E se os irmãos se manterem em união, Deus ordenará, Deus dará a ordem para que a bênção esteja no meio deles. Olha o que nós podemos esperar mais. do Senhor, depois de uma grande palavra dessa. Então, irmãos, depois desse salmo tão bonito, nós sabemos de uma coisa, um corpo está sendo formado na terra, um corpo que é formado pela união dos irmãos, um corpo que não tem nome, não tem rótulo, mas um corpo que tem uma cabeça, uma só cabeça. Onde quer que você esteja, meu irmão, nunca se esqueça que você faz parte do corpo de Cristo e tenha consciência que cada um está se juntando para fazer esse corpo perfeito. Deus deixou essa missão Deus deixou essa missão para nós estarmos em união para que o corpo bem ajustado, bem ligado, continue a prosperar. E vamos levar essa missão de manter esse corpo unido até o fim, até que o Pai venha nos entregar toda a bênção futura que é prometido. E que você goste dessa palavra, que seja abençoado por essa palavra. E até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.